E aí galera, eu sou o Fábio aqui do canal Sempre Moleque Drones, tudo bem com vocês? Vamos para mais um voozinho muito top aqui com DJI FPV e vem comigo pessoal, vem comigo nesse voo aqui, né? Porque eu sempre digo, cada voo, olha aí, olha aí os canarinhos aí, muito lindo, né pessoal? Show de bola, eu sempre digo pessoal, cada voo é um voo, cada voo é uma emoção, cada voo é uma adrenalina, né? Diferente uma da outra, né? Quando a gente tira o drone do chão, a gente pensa, será que ele vai voltar? Ou será que ele vai voltar inteiro, né? Então vamos comigo pessoal, que é um barato fazer esses voozinhos aqui com DJI FPV. Olha aí as vaquinhas aí, os cavalinhos, vamos passando aqui por cima aqui pessoal, olha aí, vamos ver o que a gente vai encontrar hoje nesse voo, né? Nessa nova emoção e vem comigo aí pessoal, vem comigo, que eu não conheço esse local aqui, estou explorando junto com vocês, olha aí que barato. Uou, já vamos começar aqui pessoal, ó, estou gostando do lugar aqui, deixa eu dar uma, fazer aquele voozinho de reconhecimento aqui. Olha aí que barato, olha aí, tem umas árvores secas aqui, olha aí que show, vamos passar aqui ó, uhuu, muito top galera, muito gostoso, olha a visão. Pega a visão aí galera, pega a visão, olha essas árvores aí, olha que show, olha aí, vamos chegar pertinho dessa árvore aqui ó, olha aí que barato. Olha só, vamos passar no meio dos galinhos ó, show, né pessoal? É pessoal, o meu amigo Francisco Alexandre do canal Francisco e Alexandre imagens aéreas, a gente batendo em papo, né? Ele vai até soltar um vídeo, né? Se já não soltou um vídeo antes desse meu, com um título assim, o melhor drone do mundo, né? Que no caso seria o DJI FPV. Pessoal, concordo plenamente com o Francisco, tá? É um cara que pilota demais, não sei se vocês perceberam, a gente geralmente faz assim os voozinhos mais ou menos parecidos, né? Olha aí pessoal, vamos ver se a gente consegue passar aqui no vão dessa árvore aqui, olha aí que top, show, hein? Vamos que vamos, uhuuu, galera, é muito gostoso isso aqui, hein? E voltando aqui no nosso assunto aqui, né? Do melhor drone do mundo, e eu concordo plenamente com o Francisco, né? Porque a partir do que a gente faz os mesmos tipos de voos, né? É os voos, pessoal, mais gostosos que tem com drone, é você voar baixinho, desviando de obstáculo, né? Então não existe drone igual esse, né? Pra fazer esse tipo de voo, não tem, tá bom pessoal? É, muitos podem até discordar de mim, né? Mas eu tenho quase certeza, não tem drone igual esse pra você fazer um tipo de voo igual a esse, exploratório desviando de obstáculos, passando em lugares apertados, né? Porque esse drone, ele é um drone que tem uma estabilidade fora do comum, tá? É igual eu sempre digo, a DJI, né? Pra esse tipo, ela acertou a mão. Vamos passar aqui debaixo, pessoal, olha aí pra vocês verem, uhuuu, muito gostoso. Então, pessoal, a DJI, pra se divertir, pra pessoa se divertir, ela acertou a mão, né? Porque a gente faz isso por hobby, né? Então, a gente tá aqui se divertindo, né? Pra muita gente, o drone é trabalho, é outras, né? Pra muitas outras coisas, né? Pra gente, é pra isso aqui, é pra se divertir, é pra conhecer, né? Novos lugares, é pra explorar aquele local, é pra fazer loucura no meio desse local, né? Arriscando, é... Tentando sempre melhorar, né? Na sua pilotagem. Então, pra isso, pessoal, eu vou sempre indicar o DJI FPV, Por isso que eu estou de acordo plenamente com o Francisco, né? Até peço aí pra vocês dão uma passadinha no canal dele, tá joia? Francisco Alexandre Imagens Aéreas Vocês vão ver os voos deles Dele é bacana demais, muito top Tá joia, pessoal? E é isso aí Olha aí, que show de bola E vamos continuar o nosso voozinho aqui, ó Olha aí, vamos passar no meio dessas duas árvores aqui Olha aí, que show, pessoal Olha aí, olha isso Olha aí, tem até um gaviãozinho ali Vamos passar mais longe dele aqui Olha aí a árvore tombada aí É isso aí, pessoal O DJI FPV Ele não é só pra... Pra... Né? Pra voar no modo acro, não Ele é pra isso também, ó Pra um voozinho exploratório, né? Passar aqui, ó É... No beicinho da purga Como eu sempre digo, né, pessoal Adoro passar ali, ó Relando nas coisas Bem no beicinho da purga Como a gente já fez um voozinho de reconhecimento Vamos passar ali de novo, pessoal Pra gente passar no meio daquelas arvorezinhas lá, hein Vamos descendo por aqui novamente, ó Sempre rasteirinho, pessoal Sempre rasteirinho Olha aí que show Agora a gente vai dar uma passadinha no meio dessa árvore aqui, pessoal Olha aí que top E vem comigo, galerinha Uhul! Muito show, né, pessoal? Olha isso, olha isso aí Que delícia É uma delícia, pessoal É uma delícia Por isso que eu sempre indico o DJI FPV Se você tem vontade aí de comprar um drone Pra hobby, pra se divertir Da joia É o DJI FPV aí E um abraço aí pra você aí, Francisco Tá bom, meu amigo? Que Deus te abençoe aí Tá bom? A gente não se conhece pessoalmente Mas provavelmente logo logo A gente vai fazer um voozinho junto aí Tá joia no canal No seu canal, no meu canal aí Tá bom? Um abração aí E um abraço também a todos os meus inscritos E todos que estão vendo esse vídeo aí agora Vamos passar aqui bem devagarzinho, ó Bem no beicinho da purga É isso aí, pessoal Agora vamos dar uma aceleradinha nesse campo aqui Olha aí que bacana Show, né? Olha aí que legal E um abração aí, né? Aos meus amigos aí do hobby também De todos os canais aí Bacana Curto quase todos os canais aí Os que eu não curto é porque ainda não apareceu aqui pra mim Mas espero estar escrito em quase todos aí, pessoal Tá joia? Adoro os voos de vocês aí Tá bom? Um abração aí Vamos passando aqui, ó Lambendo aqui, pessoal Uhul! E vem comigo Show de bola, pessoal Olha que coisa maravilhosa É um voozinho assim, pessoal Bem rasteirinho Desviando de obstáculo Olha aí, olha aí Uhul! Eu adoro Vamos caçar um lugarzinho naquela árvore ali Pra gente passar ali no meio, pessoal Vamos passar Vamos passar aqui, ó Nossa! Olha aí Que que é isso, pessoal? Olha aí É isso aí, ó É o que eu falo Treinou um pouquinho Tem uma máquina dessa Você faz muitas loucuras, viu? É muito gostoso, pessoal Muito bom Muito bom mesmo Olha, vamos passando por aqui Bem baixinho aqui, ó Olha aí que top Muito gostoso, pessoal Vamos dar uma aceleradinha Olha aí Muito bom Muito bom isso aqui Pessoal, aqui A sensação É que a gente tá voando Dessa mesma forma O óculos dá É uma imersão Muito gostosa Então É Eu acho que aqui Estou voando igual um passarinho Tô livre, né? Então É só um drone Pra poder proporcionar isso aqui Olha isso Estou igual um passarinho aqui, pessoal Isso aqui é muito gostoso É uma delícia Olha isso aí É maravilhoso fazer isso, pessoal Vocês não tem noção E vem comigo nesse voozinho Vem comigo Vem rasteirinho aqui, ó Vamos que vamos, ó Show de bola Olha que graminha, pessoal Olha que gostoso Voar num lugar desse Olha que delícia E o sinal desse drone, pessoal É Muito top É outra coisa muito top também Sinal de vídeo Sinal de rádio Né, pessoal? Aqui eu tô longe de mim, pessoal Tô quase um quilômetro de mim aqui, ó Bem baixinho do chão Vamos passar aqui, ó Lambiscou, hein? Vamos passar bem baixo E a gente tá no bem baixinho, pessoal Tá? Então, quer dizer O pessoal A DJI, né? Promete Se eu não me engano Nesse drone Dez quilômetros Mas não é pra ir Vamos passar aqui de baixo, pessoal Uhul Mas não é que é pra gente Ir a dez quilômetros Com esse drone, pessoal É que Quanto mais longe Eles querem O que eles querem dizer É que se você voar perto Até um quilômetro O sinal vai ser excelente Realmente, pessoal É isso aí É excelente Passando aqui Olha aí que lindo, pessoal Olha aí É, a natureza é impressionante É muito gostoso, né? Olha isso Igual um passarinho voando Como é bom, pessoal Como é bom E é isso aí A gente tá chegando aí Mais um finalzinho, né? De vídeo Olha ali onde eu estou, pessoal Olha ali onde o carro tá Estou dentro do carro Pra vocês entenderem Que o sinal desse Desse rádio Com o drone Com o óculos aqui Nesse conjunto É maravilhoso Tá bom? Espero que tenham gostado Desse vídeo Tá, joia? Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo Tá bom? Pra que mais pessoas aí Sigam a gente aí Vejam os nossos vídeos E vamos passando aqui, pessoal Bem na espreita Vamos ver se não tem ninguém passando Vamos chegando aqui Sorrateiramente Olha aí que da hora Chegamos, pessoal Estou aí dentro do carro Com todos os vidros fechados Tá, joia? É um abraço a todos aí Fiquem com Deus E tchau, tchau!